Plávia! Você sabe onde está o meu creme de barbear? Tortinhas de merengue sem açúcar. Não mesmo? Não. Vem aqui. Sim, papi. Olha, papai, por que não procura no banheiro? Porque eu já encontrei. Desculpa, desculpa. Eu não vi a senhora. Golpeando uma mulher indefesa, não é? Um momentinho, um momentinho. Em primeiro lugar, o golpe foi involuntário. Sinceramente, viu? Em segundo lugar, não acertei uma mulher indefesa. Acertei a senhora. Então não foi indefesa. Está tudo certo, tudo certo. É que a senhora... Atrevido! Ai, papai, o que irá acontecer quando acertar uma mulher que saiba se defender? E você é a culpada de tudo. Você é a culpada! Ai, mas eu por quê, papaizinho lindo, meu amor? Claro que sim! Porque pegou o meu creme de barbear. Mas eu só queria... Um pouquinho, papi. Eu queria fingir que era tortinha de merengue. Tortinha de merengue. De merengue, eu vou encher a sua cabeça depois de te dar umas palmadas. Não, 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 não. Ah, e tem outra coisa. Onde estão as minhas gravatas? Você vai usar gravata? E qual é o problema disso? Não, nenhum. Então onde estão todas as minhas gravatas? Como todas? Você só tem duas. Tá bem. Onde estão as minhas duas gravatas? Ah, mas você não fica muito bem de gravata, papai. Ainda mais essas que são tão largas. Ora, pois são as que estão na moda, não é? É, mas parece um babador. Quando põe elas, parece que vai ao barbeiro. Filhinha, em primeiro lugar, não quero elas para colocar, viu? Quero elas para vender. Ah, e tem quem compre gravatas tão velhas? Eu não sei, estão quase novas. Eu nunca uso. Ah, papai... Chega de conversa. Onde estão as minhas gravatas? Eu emprestei elas para os Chaves. Para os Chaves? E o Chaves usa gravatas? E as duas ao mesmo tempo. Olha... 35, 36, 37, 38, 39... Xiii, roscou no varal, olha. Muito bem, formidável. É que eu tenho praticado muito mesmo. É verdade. Mas tem outra coisa que você deve praticar bastante, Chavinho. O quê? Como receber pancadas. Segura aqui. Toma! Só não te dou outra... Chiquinha! Eu. Olha o que eu ganhei da porteira da vizinhança. O quê? São pratos de papel que sobraram daquela festa da boa vizinhança. Olha que legal, Chavinho! Olha, nós podemos brincar de comidinha, que eu vou fazer com... Não! Porque quem ganhou os pratos fui eu e eu não te empresto. Pois eu nem queria mesmo, porque esses pratos de papel não servem pra nada. Mas eu posso te mostrar que servem sim, servem para brincar de discos voadores. Veja. Não seja tonta, Popes. Não se come os pratos. O que se come são as comidas que colocam dentro dos pratos. Por isso que eu digo, Chavos, que o melhor é a gente brincar de comidinha. Não, porque brincar de comidinha é coisa de mulher. Mas com comida de verdade. Pois não. E nós comemos e que fazemos comidinha e que voltamos e... E de onde é que a gente tira comida de verdade? Chaves está num pouco. Ai, mas que linda menininha! Como é bela, Popesinha! Olha, nós temos aqui pratinhos de papel, porque vamos brincar de fazer tortinhas de merengue. Quer brincar, Popes? Com pratos de papel? Não quero. Qual é o problema dos pratos de papel? Bom, é que eu só como embaixela de porcelana. Ouviu isso? A Popes come em vaso sanitário. Eu disse embaixela de porcelana. E o que é uma embaixela? A chiquinha. Agora que você não brinca mesmo, né? A menininha. Vai ver. Se o problema todo é o prato, também agora não quero que ninguém brinque. Ah, brincar de ninguém. Ah, é assim. Você tem que colocar comida no prato, Popes. Mas de verdade, para a gente brincar de comer tortinhas de verdade. Dá uma ideia, eu vou não ir lá. Quer saber, Chavinho? Eu deixo a Popes brincar também. Sim, claro, porque te convém. Porque se ela não... Ah, chiquinha. Eu. Como é que chama aquela doença dos cachorros quando eles têm espuma na boca? Chama a raiva. Por quê? Chiquinha. Eu. Onde estão as minhas lâminas de barbear? Suas lâminas de barbear? É, minhas lâminas de barbear. Não me diga que você também emprestou aos seus amiguinhos. Não, Papi. Claro que não. Agora mesmo eu te devolvo. Eu já acabei de apontar os meus lápis. Não, não sabe. Não chega perto, não chega perto. Cuidado, ele vai te morder. Quem? O seu madruga. E por onde é que ele vai me morder? Você não está vendo que ele está com raiva? O que você falou? Bom, é que eu aprendi que... Quando os animais estão com espuma em volta da boca... É porque eles estão com raiva. Pare de me atazanar. Pare de me atazanar. Então o seu madruga está com raiva? Sim. E por minha culpa. Nossa. Quando você mordeu ele? Não, não mordi. Por que não? É que eu devolvi para ele o pente que eu usei no cachorro. Ai, Chaves, francamente. Francamente. O que o meu pai tem é isto, olha. Nossa. Já vendem raiva engarrafada. Ai, Chaves, isso é creme de barbear. Pois parece merengue de torta. Foi por isso que eu peguei. Para a gente fingir que é merengue. Assim. É uma boa ideia. E eu trouxe a farinha. É de verdade? Põe aqui. Eu também tenho que comprar no mercado, olha. Isso é farinha de verdade mesmo, olha. Parece um padacinho. Não vou te acusar. Oi, nossa, que coragem. Então se é assim você não brinca, tá? Por que ela não vai brincar? Ai, porque a Pops não come em pratos de papel. Não como. Porque os pratos de papel só podem ser usados uma vez e depois tem que jogar fora. Isso é mentira. Eu uso eles muitas vezes. Não, não, Chaves. Desta vez a Pops tem razão. Os pratos de papel servem para você colocar comida. Como você tira a sujeira da comida? E eu a pago com uma borracha? Não. Se vocês não me deixam brincar, eu nem peço na minha varinha. Ai, já fiz. Mas como você fala que a Pops não vai brincar? Ela vai brincar sim. Claro que você pode brincar, Pops. Bom, a Senafina não vem convidada? Tortinhas, olha a torta. Tortinhas, quem vai querer torta? Quanto é que custa a torta, senhora? Bom, senhor, temos de vários preços. Temos de 50 centavos, uma moeda ou duas por um mango. Qual você quer? Eu prefiro o que custa uma moeda. Bom, está aqui, senhor, fui eu mesma que fiz, viu? Tortas, mais tortinhas. Ui, senhora, a senhora gostaria de uma sucurenta torta? Sim, senhora, mas eu vou querer uma de 50 centavos. Muito bem, aqui está. E o dinheiro? Sim. Tchim, tchim. Obrigada. Não, senhor. Você está comendo creme de barbear. Ai, está vendo o sol que essa burra fez, Chaves? Ela comeu creme de barbe... Ah, Chaves, que cretino, que cretino. Ai, Chaves. Mas você não viu colocar o creme de barbear do meu papai no prato? E por que você não me lembrou? Ai, porque francamente eu não achei que você fosse tão burro para se esquecer. É? Então agora você vai ver quem é burro aqui. Eu vou fazer você engolir a torta também, você vai... Mas você não acha que vai escapar de comer a torta também, não é? Não, Chaves, não, Chaves. Me solta, larga, solta. Não, Chaves. Não, Chaves. Acabou ficando sujo, foi você. Ah, mas agora você vai ver que dessa vez eu te pego. Volta aqui, volta aqui, Chaves. Não, Chaves. A senhora está fazendo a barba. Com licença. E da próxima vez vai mandar tortas para sua avó. Ah, seu Madrugar, se me der vinte centavos eu entrego a tortinha para sua avózinha. Ah, como não, Chavinho? Eu te dou até mais se me fizer esse favor, viu? Ah, que bacana. Ah, que bacana. E aí E aí E aí E aí E aí